Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Amigos e amigas de Iturama, minha terra natal, aqui é o deputado Zé Silva. Mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato, a destinação de mais 300 mil reais para a Prefeitura construir uma praça aí no bairro Nossa Senhora Aparecida, no Cônigo Luiz Antônio de Moraes. atendendo a demanda aí na parceria com o nosso presidente do Sorderedade, o Carlito, também do vereador Vilmar Barreto, do Maria Luciana, da Bruna Fernanda, do Adebaldo, amiga Adebaldo, do Elias Soares, do Cláudio César, do Eleide São Viana, do Fábio Leal da Costa, Tauana Marcela, amigo de grandes caminhadas e longas datas, do Norberto, do Anaiesio, da Cidinha Longo. Um abraço a toda a população de Iturama e sabem que podem contar com o meu trabalho sério e de resultados. Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva.